Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje vamos passear aqui em Lisboa mesmo! Vamos fazer uma coisa que eu adoro fazer aqui, que é passear pelo TED, mas dessa vez o passeio é um pouquinho diferente e não é no circuito mais tradicional. A gente está saindo aqui do Parque das Nações, que é a parte nova de Lisboa, e a gente está num barco tradicional, que é a favela, mas tem motor também, como vocês podem ouvir. Daqui a pouco eles vão abrir a vela aqui e acho que vai ser bem bonito! A gente vai até a Ponte Vasco da Gama, que é aquela ponte lá atrás, aquela enorme, então acho que vai ser bem legal! Esse tipo de embarcação que a gente está navegando chama Varino e é uma embarcação típica que era usada no Tejo para transportar, neste caso específico, mercadorias, cargas, enfim... Existem outros tipos de embarcações que eram para transportar pessoas e este barco tem quase 100 anos de idade! Ele foi construído em 1921! É muito incrível! Agora a gente está aqui assim... É uma paz, porque agora desligaram os motores e a gente está só com as velas... E é muito, muito gostoso isso! Outra coisa interessante sobre este barco também é que, como ele era feito para transportar mercadorias, ele tem o chão mais reto, então ele poderia navegar em rios sem tanta profundidade. Apenas 50 centímetros de água era o suficiente para este barco conseguir navegar, o que é bastante importante aqui no Tejo, porque o Tejo tem vários braços afluentes, que, dependendo da maré, acaba ficando com pouca água, então este barco consegue ir para todos os lugares! Bom, gente, apesar deste barco, teoricamente, não encalhar, ele encalhou! Yeah! Estamos presos no Tejo! O leme, acho que pegou no chão, eu não entendo muito disso, mas, enfim, estamos aqui! E vamos torcer para que uma hora a gente consiga sair do Tejo! E agora, eles pediram para todo mundo vir para esta ponta do barco! Então está todo mundo concentrado aqui para colocar o peso de um lado do barco! Ali não tem mais ninguém, olha! Bom, gente, é meio inacreditável, considerando que os portugueses descobriram o Brasil, não só o Brasil, mas os lugares! E agora a gente está encalhada no Tejo, numa embarcação típica! E aí? Não tem menos? É tipo, história para contar, né? Acho que uma hora a gente sai daqui! Mais uma vez mudando de lugar, gente, agora a gente está indo para a Pro, porque a essa altura já deve ser o que é Pro e Popa, eu estou aprendendo muito com esse passeio! Estou achando ótimo! Então agora está todo mundo migrando para o outro lado, para colocar o peso para outro lugar! E vamos sentando, né? Estamos oficialmente encalhados no Tejo, gente! Já avisaram, vou mandar outro barco para resgatar a gente, a gente vai ter que fazer o transbordo! Enfim, pelo menos não está frio! E a paisagem é bonita, né? E a trilha sonora é o Titanic, né? Quero violinos, por favor! Mas não está afundando não, a gente só está encalhado, está tudo sob controle! Todo mundo rindo, enfim... Gente, conseguiram! Finalmente! Desencalharam o barco! E nós estamos nos mexendo, olha que coisa boa, gente! Que alegria! Não rolar um momento Titanic, mentira, rolou várias fotos, porque, né, oportunidades nesta vida, né? Então, mas agora está tudo certo, voltaremos... Eu vou falar quando estiver em terra firme, que está tudo bem, né? Para garantir! De qualquer maneira, a paisagem é muito bonita! Estamos em terra firme, somos e salvos, está todo mundo bem... Enfim, o resgate nunca veio, mas ainda bem conseguiram desencalhar o barco! Sem salvos! Enfim, foi bem interessante essa experiência, eu diria! E esse barco histórico sai para passeios lá no Seixal, que é próximo a Lisboa! Então quem faz os passeios é a Câmara Municipal de Seixal, que é como se fosse a prefeitura daqui! Então tem que entrar no site deles e ver quanto que tem o passeio, porque o passeio é sempre gratuito! E lá é maior ir lá no Encalha, porque lá eles conhecem muito bem o terreno! Então vamos ver assim que não é terreno, né? Não sei como que chama essas coisas náuticas! Espero que vocês tenham gostado dessa aventura comigo! Então se inscreve aqui no canal que tem vídeo novo toda semana e acessa o blog também! Beijo! Tchau! 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 Tchau!